É isso aí pessoal, mais uma do atual presidente e a atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. A mesma que foi a impeachment aqui no Brasil, meio que saiu escurraçada do Brasil, ficou ali de canto no governo do Lula. Todos nós sabemos que quando ela estava no poder, Lula é quem estava dando as ordens ali. Todo mundo sabia que não era ela literalmente que mandava em tudo e sim o Lula que sempre esteve ali por trás. E vocês não acham estranho essa indicação de Lula para colocar a Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Ele já fez um valor simbólico, um empréstimo ao BNDES. Só que tem aquela questão para quem ele vai emprestar este dinheiro que está no BNDES. Ele que está aí, o Brasil tem vários países que estão devendo e muito e todos são aqueles amiguinhos do Lula que estão emprestando o dinheiro do Brasil e não estão pagando. Cuba está devendo o Brasil e até cogitou em pagar em charutos, pagar o Brasil em charutos. E Lula cada vez mais aceita fazer estes empréstimos com a economia do Brasil. Vocês ainda têm dúvida o porquê deste empréstimo, o porquê da Dilma estar ali como presidente do Banco do BRICS. Esse que já fez um empréstimo ao BNDES aqui, mas não para a economia do Brasil, mas não para uma melhora do Brasil. E sim para poder fazer empréstimos aos amiguinhos dele. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito, desde já agradeço, valeu!